No vídeo de hoje eu falarei pra vocês três coisas que te impede de evoluir no Free Fire. A primeira coisa, o primeiro erro que muita gente comete ainda é ficar trocando o HUD direto. Tropa, não fique trocando o seu HUD direto, rapaziada. Se você ficar trocando o seu HUD direto constantemente, mano, você nunca vai evoluir no Free Fire e nunca vai ter uma movimentação boa ficar trocando de HUD direto. Eu tenho um conselho bom pra você, mano. Pega um HUD bom. Se você já tá com um HUD bom, pega esse HUD aí, rapaziada. Recore ele ao máximo. Eu vou falar pra vocês aqui, mano, um treinamento básico pra você tá decorando esse seu HUD. Entra no modo treinamento, beleza? E treine pelo menos uma semana decorando o seu HUD, tá ligado, tropa? Decorando o seu HUD por uma semana. Só jogando no modo treinamento pra você estar decorando o seu HUD e não tá errando nenhum dos botões, tá ligado? Pode ser HUD três dedos, quatro dedos, o que for. Mas treine primeiro pra depois tá jogando. O erro de muita gente, tropinha, é já pegar o HUD e já ir pra uma ranqueada, uma solo versus duo, um contra squad, tá ligado? Não faça isso, rapaziada. Você fazendo isso, mano, é suicídio, você vai morrer direto, porque você não tá acostumado com esse HUD. Então, não faça isso, beleza, tropa? Pegou um HUD, vai lá no modo treinamento, decore. Pelo menos uma semana decorando esse HUD, jogando com esse HUD no modo treinamento, beleza, tropa? Você tá se acostumando com o HUD e tá decorando ele ao máximo, beleza, tropa? Então, mano, esse aqui é o primeiro erro que muita gente comete. E eu sei que alguns de vocês devem estar comentando esse erro também, ficar trocando de HUD direto. Então, não faça esse primeiro erro, senão você nunca vai evoluindo no Free Fire desse jeito. O segundo erro que muita gente comete pra tá evoluindo no Free Fire, tropa, é querer fazer movimentação exagerada em um campeonato ou em algum diário desse tipo assim, tá ligado? Se você joga na movimentação de Cup Play, que é só jogar campeonato, esses negócios, ou ranqueado, qualquer tipo de coisa assim, tropa, você não tem porquê você fazer movimentação de Stamplay, tá ligado? Não tem porquê, mano, você fazer movimentação de Stamplay. Por quê, tropa? Tem casos, tropinha, que movimentação de Stamplay em um campeonato atrapalha demais, tropa, atrapalha muito, rapaziada. Por quê, mano? Você vai tá lá se movimentando igual um loucão, tá ligado? Vai vir um cara lá, vai parar a mira em você, vai matar você muito mais rápido, muito mais fácil, e você vai fazer o quê? O que você fez, tá ligado? Você não fez nada. Então, em campeonato, em alguma coisa desse tipo, tropa, em diário, essas coisas assim, não faça movimentação de Stamplay, que isso, mano, prejudica demais a sua evolução no Free Fire, beleza? Faça uma movimentação, tropa, essencial, uma movimentação simples, e que você saiba que vai matar ele muito mais rápido com essa movimentação. Não precisa ficar indo pra lá, vindo pra cá, fazendo tudo, aqueles bagulhos, tá ligado? Não precisa fazer isso. Faça uma movimentação simples, tipo, parar a mira no cara, subir o cara pra se movimentar, tá ligado? Botar um gelinho, ir lá, dar um tirinho no cara, botar um gelinho de novo, tá ligado? Parar a mira no cara, subir um capinha, tá ligado? Tem que fazer uma movimentação desse tipo, rapaziada. Movimentação simples e que você saiba que vai matar ele com essa movimentação, entendeu? Faça movimentação simples, tropinha. Não faça movimentação, tipo, exagerada. Só se você for Stamplay, aí não tem problema, aí você pode fazer o que você quiser. Mas se você quiser jogar um campeonato, alguma coisa desse tipo, faça movimentação simples, beleza? E você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você quer de paraquedas aqui, é novo, se inscreva no canal, deixa o likezão aí pra nós. E tropa, me siga no Instagram que tá aparecendo aí na sua telinha. Vai tá ajudando a gente a tá crescendo no Instagram lá também, beleza, tropa? Então me siga no Instagram, deixa o likezão aí pra nós e se inscreva aí no canal. Tá dando aquela força, aquela moral insana pra nós, tá ligado, tropa? Então se inscreva no canal, deixa o likezão e simbora aqui pro terceiro e último erro. O terceiro erro, rapaziada, muita gente comete, é querer economizar gelo. Tipo, você tá numa trocação, tá pensando assim, ah, não vou gastar esse gelo não, porque senão vou ficar sem gelo no final. Tropinha, não fique com esse pensamento, tá ligado? Se você tomar um tiro de qualquer lado que for, coloque gelo, não importa se seja gelo agachando, se seja gelo em pé, mas coloque gelo pra te proteger, porque o gelo, tropa, salva muita vida de muitos personagens aí, tá ligado? Então, tropa, qualquer dano que você tomar, qualquer tiro que for, da esquerda, da direita, do lado pro outro, mano, coloque gelo, beleza? Por que, Guiseira? Por que você falar isso pra mim colocar gelo? Porque é o seguinte, tropinha, como você tá trocando tiro com o seu inimigo, Daí o seu inimigo dá um peito em você e você não colocar gelo, ele pode aceitar dois ou três capas seguindo em você, tá ligado? Depois que ele tiver dado um peito em você, ele pode até dar uns três, quatro capas seguindo em você, entendeu? E quando você tomar um tiro e já botou gelo, já não vai mais acontecer isso, entendeu? E isso, mano, livra muito, muito, muita gente de morrer assim, tá ligado, tropa? Então, mano, não economize gelo. O erro de muita gente, tropa, é economizar gelo. Economizar gelo pra deixar pro final, alguma coisa desse tipo. Mano, não faça isso. Toma um tiro, bote gelo, nem precisa ser agachando, nem precisa ser, pega o que você for. Pode botar gelo do jeito que você quiser. O gelo sai da mesma velocidade, não tem velocidade, nada de gelo. O importante é se defender, entendeu, tropa? Então, esse aqui é o terceiro erro que muita gente comete, que é economizar gelo. Então, não economize gelo de jeito nenhum. Então, tropa, esse foi o vídeo, né, mano? Um vídeo meio curto, né? Um vídeo meio, assim, posso dizer assim, sem enrolação, né, tropa? Ser bem curtinho, daquele jeito pra vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeos sem enrolação. Então, tropa, se você gostou do vídeo, gostou de mim, gostou do meu canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o likezão e me siga no Instagram, que tá aparecendo aí na sua telinha. Então, tropinha, tamo junto, valeu, falou, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau!